Boa tarde, meio dia e dezesseis, agora você fica aqui comigo junto com o SBT e você com muita informação e assuntos bacanas. Olha só o que a gente vai aprender hoje. O programa de hoje tá demais. Toda terça tem o quadro Evolução das Coisas e hoje vai ter muitas moedas. Vamos falar sobre as queimadas e os incêndios da região e o perigo que corre os animais silvestres. Quer entender melhor sobre os desastres naturais? Então o SBT e você de hoje tá no ar! Já tá no ar e agora eu vou apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Eu recebo o Hércules Gorla, que é colecionador de moedas e trouxe muita coisa bacana para mostrar para a gente. Recebo também o Francisco José Vigeta Castilho, ele é professor de climatologia. E ao lado está o subtenente aposentado Caldas. Ele também é presidente da Aboncipa. E aqui o Alexandre Neves, que é físico e astrônomo. Então o programa de hoje tá super interessante, gente. A gente vai aprender muita coisa bacana, viu? E ó, quero começar mostrando essas tristes manchetes aí para você. Olha, segundo o INEP, mais de 1.200 queimadas já foram registradas esse ano no Brasil. Olha só, é muita coisa, né? Tem mais, ó. Governo Federal publica decreto na tentativa de conter as queimadas. E mais, Brasil tem maior número de queimadas em sete anos, mostra o relatório no INEP. Ou seja, gente, negócio tá feio, né? Tá todo mundo falando a respeito disso. Mas será que você sabe direitinho o que está acontecendo, o que provocou, o que está sendo feito para que isso cesse? Então vamos conversar aqui com o meu amigo Francisco. Por favor, Francisco, vem cá junto comigo. Que o Francisco vai, primeiro de tudo, falar sobre o dia barra noite de São Paulo. São Paulo, exato. Para quem não viu, né? Apareceu em todos os lugares. Mas ficou realmente assim, né, Francisco? Ficou, ficou. Foi uma tarde do dia 19 de agosto, certo? O que aconteceu nesse dia? Houve a ação de uma frente fria que deixou o céu de São Paulo nublado. Então as queimadas tiveram influência? Tiveram sim. Tiveram muita influência porque a fumaça chegou. Mas não foi só a ação da fumaça que provocou esse dia bem escuro em São Paulo no dia 19. Só pelo clima, então, ter mudado por causa da frente fria, já fica mesmo mais escurinho em São Paulo, né? Já fica mais escuro. Já tinha fumaça e somou fumaça, mas a frente fria que passou pelo litoral de São Paulo deixou esse tempo mais escuro naquela tarde. E agora a gente vai pôr aqui o mapa para a gente ter a real distância, né, de onde fica São Paulo e onde fica a Amazônia, né? Ou seja, fica bem longe. Bem longe. Começa, consegue chegar de lá? Consegue sim, consegue. O que acontece nessa situação? Da onde que ele vem? Conta pra gente. Primeiro, tem que saber que passa uma frente fria na altura aqui do litoral de São Paulo. Ela atinge apenas o litoral. Quando esse fenômeno, ele passa pelo litoral, ele acaba interferindo praticamente no clima de todo o Brasil. O que que ocorre? Ele puxa o ar que vem dessa região amazônica. Essa frente fria daqui puxa o ar de Rondônia, Mato Grosso, da Bolívia, do sul do Pará. O que que aconteceu naquele dia 19 de agosto? A gente tinha mais de mil focos de queimada só naquele dia. Quando puxou o ar vindo da região amazônica, o que que aconteceu? Essa frente fria puxou também a fumaça daquela região. Mesmo estando naquela distância, nessa distância tão grande, a fumaça chegou até aqui. Caramba, hein? E mesmo assim, do jeito que ela chegou, parece que ela foi embora, né? Foi embora. É isso que é o engraçado, né? Dois dias e depois já voltou ao normal. Por causa do sistema atmosférico que estava aqui, o sistema foi embora, aquela fumaça ficou mais concentrada ainda, até hoje, na região amazônica. Pois é, né, gente? Então, ó, vamos ver mais, tem mais uma foto aqui, ó, foto de satélite agora, né? Mostrando a fumaça. É mais ou menos isso que você explicou agora, ó. Exatamente. Nuvem, nuvem e a fumaça. Exatamente. E essa imagem de satélite vai mostrar muito bem o que que estava acontecendo naquele dia. Essa parte mais branca aqui, esse branco bem mais forte, são as nuvens da frente fria. Perceba que elas estavam bem em cima de São Paulo, em região, tá? Sim, sim. Tá clarinho aqui. Tá clarinho. Branco. Aqui em Rio Preto, não. Rio Preto, presente prudente. Veja que não está com a mesma cor. Esse branco mais claro, assim, não tão denso, esse branco é o branco da fumaça. Assim, por exemplo? Isso, assim. Tá. Aqui. Tá dando pra ver, gente, aí em casa? Ih, se quiser colocar em tela cheia, ótimo. Até aqui, ó, fumaça. Onde está escrito fumaça aí pra você ver. Fumaça mais nuvem, fumaça e fumaça. E aqui a gente só vê no satélite a nuvem, certo? Porque a frente fria estava aqui. Então, nesse ponto aqui da frente fria, tinha frente fria mais a fumaça. Pra nós, aqui da região de Rio Preto, só tinha fumaça. Veja aqui esse clarinho. Isso aqui é fumaça. O que aconteceu naquele dia 19 pra nós, aqui de Rio Preto? O céu ficou meio laranjado, não sei se vocês perceberam. O sol bem opaco. Então, veio somente a fumaça. Pra São Paulo, não. São Paulo, com a ação da frente fria, escureceu, condensou mais. Então, frente fria mais a fumaça, girou aquele tempo escuro. Tem a ver também com a poluição de São Paulo? Isso ajuda? Ajuda. Ajuda a piorar? Ajuda a piorar. Ajuda a piorar. Porque nessa época do ano, já frequentemente nós temos mais material particulado na nossa atmosfera. E já tinha material particulado. O que é material particulado? É fumaça e poeira. Então, já tinha. Veio mais fumaça da região amazônica, deixou o céu com aquela característica. De noite, né? Noite. E outra coisa muito importante foi a cor da água da chuva depois que caiu em São Paulo, né? E o cheiro de fumaça. E o cheiro de fumaça que estava, indicando que o nível de material particulado, fuligem, no caso, era um nível muito alto. Exato. Pra que ela é. Imagina o quanto não faz mal isso, né? Pra gente que tá respirando, pra gente que tá tendo esse contato toda hora. Vamos sentar lá no sofá? Vamos. Vamos voltar pra lá? Vamos lá. Eu ainda quero conversar mais um pouquinho a respeito, opa, as queimadas da nossa região aqui, né? Que vira e mexe a gente tá na estrada, né? E a gente vê. Olha, um foco de incêndio ali, um foco de incêndio mais pra lá, né? Eu tô também aqui com o meu amigo Caldas, que é subtenente aposentado. E acho que você viveu muito isso, não é, Caldas? As nossas queimadas, elas não têm a mesma proporção dessa que nós falamos agora, mas o que que isso também prejudica pra gente? É, a queimada, ela prejudica a nossa saúde, né? Como já foi relatado pelo professor, em relação à fuligem, né? Começa a dar gripe, coriza, a respiração nossa complica. Ela também atinge a questão vegetal, né? E os animais das matas, da floresta. Então, tudo, tudo, ela impacta em tudo isso aí, né? Inclusive, depois da recuperação de solo, as poucas pastagens que tem de gramíneas verdes pro gado, que às vezes não tem alimentação, ela destrói tudo. Então, ela faz uma devasta, desde a nossa saúde, vai pra área vegetal e animais do campo também, da floresta. A gente vai mostrar daqui a pouco o quanto que os animaizinhos sofrem. Essas imagens que vocês estão vendo ali, aí, são todas da nossa região, tá? São imagens captadas pela nossa produção de jornalismo. Então, tá aí, ó, todo mundo, ó lá, nariz tampado, porque quem passa por perto não aguenta. E como que é? Me conta a hora que você é chamado, agora você tá aposentado, mas como você era chamado pra ver uma queimada de perto, pra tentar apagar esse fogo. Quando você chega lá, você de olhar, você consegue falar, puxa, esse fogo vai ser fácil de apagar, não vai ser fácil. Como que é? Sim, é... Dá um receio de não conseguir, que o vento esteja mais forte que vocês, por exemplo? É, às vezes, você sai pro local, você vê que o vento tá calmo, tá tranquilo, mas, de repente, ele já aumenta a sua velocidade. Aí, você depara com a vegetação. Se você olhar que é uma vegetação rasteira, até com o vento, é possível você contê-lo de forma até rápida. Isso dependendo de acesso e da extensão que ele está, entendeu? Agora, se ele tiver uma vegetação alta e se esse vento aumentar, aí já dificulta muito mais. Porque, às vezes, você tá combatendo numa frente de fogo, uma fuligem, um vento, vai levar uma fagulha a distâncias dali. Quer dizer, você já gerou um outro foco. Qual que é a tua opinião sobre o que tá acontecendo lá na Amazônia? Que proporção que tá esse incêndio? É uma proporção que metade do pessoal fala que é comum de todos os anos. A outra metade diz que não, que aumentou muito, né? Qual que é a tua visão? Minha visão, eu não vou adentrar muito em detalhes, porque eu não convivo com a área, eu não sei. Eu sei que esse ano estamos falando muito da queimada na Amazônia. Sim. Eu não sei o quanto que isso tá lá. Tá impactando. O que eu vejo a nível de Brasil, que nós, até o presente momento, talvez amanhã mude, nós não estamos preparados pra agir na época de queimada. A gente lança programas mata-fogo, alertas, comunicações, a imprensa nos auxilia muito, dizendo o que não fazer. Mas nós, aqui no Brasil, estamos faltando muito nisso. Ou seja, montar equipes pra trabalhar em períodos sazonais. Já estejam preparados pra aquela época. Ou seja, seja abril, agosto ou até setembro. Então, nós precisamos nos estruturar em relação a isso aí, como fazem os americanos. Depois que queimou, queimou, né? Eles têm equipes temporárias de bombeiros treinados pra trabalhar nesse evento. Tá vendo. E, Francisco, tem diferença de incêndio e de queimada? Tem. Tem sim. A queimada, por exemplo, pode ser algo mais planejado. Por exemplo, queimada de um canavial. Você vai planejar como fazer aquela queimada. E ela é pontual. Agora, quando essa queimada sai do controle, aí vira um incêndio florestal. Certo. De grandes proporções. Aí entra o que o comandante tá falando, o Caldas, né? Porque aí entra a especialização, o planejamento pra combater esse incêndio. Você precisa usar mais coisas, aeronaves, tá? E usa um planejamento maior pra evitar esses incêndios. Então, o incêndio é uma queimada que tomou proporções descontroláveis, sem controle. E você acha que isso que o Caldas falou de estar preparado pra essas épocas sazonais, que todo mundo já sabe que vai acontecer, mas daí só falam depois que acontece, né? Poderia ter um planejamento melhor? Ou você acha que isso não tem como planejar, não tem como se preparar? Tem como planejar porque, olha só, vivemos primeiro semestre até julho desse ano, período de El Ninho. El Ninho é um fenômeno climatológico que ocorre na América do Sul, ele provoca uma seca mais prolongada no centro-norte do Brasil. Então, já sabia-se que a gente ia passar por uma seca mais prolongada. Então, faltou esse planejamento. Certo. Por exemplo, essa região do norte do Mato Grosso, que tá queimando, que é a região da Amazônia Legal, tá 100 dias sem chuva, sem uma gota d'água. Então, a seca, a gente já sabia que ia ter uma seca mais prolongada. Então, tivemos ações de planejamento para evitar esses incêndios sem controle. Perfeito. E, olha, hoje choveu, né? Aqui em Rio Preto tá chovendo, não sei na tua cidade. Mas no fim de semana agora, que passou sem chuva, teve muito incêndio aqui na nossa região. Muitas queimadas, muitos pontos, muitos focos, né? E todo ano tem. E o pessoal já fala, ah, é bituca de cigarro. O que mais causa? É realmente isso, Caldas? Ou é o próprio mato ali pela falta de chuva que pega fogo? É, infelizmente, quando eu estava em atividade, nós íamos, combatimos o incêndio e não havia um estudo para saber a causa desse incêndio. Aí nós temos vários fatores. Em relação a que se fala muito da bituca de cigarro, há um estudo que foi realizado na Austrália e um na Nova Zelândia que realmente pode sim causar incêndio. Mas precisa de uma combinação de fatores. Algum deles nós temos baixa umidade relativa do ar a menos de 30%. O professor vai falar que nós estávamos aqui há seis dias a... Chegou a 16. 16. Então já temos uma condição. A alta temperatura e a forma com que essa bituca de cigarro vá cair na vegetação e se nós tivermos um vento soprando essa bituca, há essa possibilidade. Sim, há essa possibilidade. Por outro lado, foi feito um estudo também na parte de Paraty, com outro tipo de vegetação, colocou-se vários cigarros juntos e não houve. Mas tem essa condição de ter. A outra que nós temos é a questão da... Talvez você vai até me perguntar sobre garrafa, atirar garrafas e se ela quebrar. Se porventura o raio solar coincidir nessa garrafa e formar um único fluxo de raio para aquecer aquela vegetação, vai queimar. No passado o pessoal já fazia isso aí, colocava uma garrafa, uma leite e sentia que queimava. É outra questão realmente é o pessoal atirar fogo, é tentar fazer limpeza ou a questão planejada para crime mesmo. Ou seja, eu preciso devastar essa área que eu quero utilizá-la para outra coisa, para um outro objetivo. Como é que pode, né? Como é que pode, né, gente? Sem falar nos bichinhos que a gente vai chegar lá. Não sei nem se eu vou conseguir mostrar aí o que eu quero mostrar para vocês, porque a gente, quando fala de natureza, a gente envolve tudo, né? É o ecossistema inteiro. Então tem bichinho morando lá e esses bichinhos vão sofrer também. Já volto aqui, tá, gente? Quero mostrar uma manchete agora do furacão. Dá uma olhada aí, ó. Essa manchete diz o seguinte, o furacão Dorian deve causar estragos no sudeste dos Estados Unidos. Pois é, né, gente? Olha lá, todo o sudeste já está se preparando aí para a chegada do furacão Dorian. E aí, hein? Aí que entra o meu amigo Alexandre. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom. Bom, nosso MacGyver, não é? Nosso MacGyver está aqui para falar um pouquinho também dos desastres naturais, né? Que é uma coisa que muita gente tem curiosidade de saber. E, primeiro de tudo, por que nós, brasileiros, somos, vamos dizer, abençoados de termos menos desastres naturais do que outros lugares, como os Estados Unidos, que eu disse agora? Bom, primeiramente, o solo brasileiro é um solo muito antigo. Os solos que são mais novos, eles têm atividades tectônicas, ou seja, o interior da terra tem uma massa quente, pastosa, chamada magma, que ela exerce muita pressão sobre a crosta terrestre. Certo. E isso vai formando parte da crosta. O solo brasileiro, isso se formou há 4 bilhões de anos atrás. Boa parte do solo brasileiro. Tá sequinho já. Então, o que que acontece? Terremotos aqui não tem. Os terremotos vão ocorrer em emendas de placas tectônicas. Em alguns pontos, então. Em alguns pontos do planeta. O nosso chão, ele é formado por placas e essas placas emendam uma na outra. A gente não vê daqui. Mais vez ou outra, uma desliza sobre a outra e quando desliza, treme, dá terremoto. Então, o Brasil praticamente não tem terremoto. Vulcões, nós já tivemos também. Sim. Quando a parte do Brasil estava nessa emenda de placas, hoje não mais. Poços de calda, chama poços de calda por causa da caldeira vulcânica que ali existe. Hoje não existe mais vulcão. Não existe mais. São chuvas, o que nós temos, fortes, são chuvas, enchentes. O Brasil sofre com isso. Sim. Mas a questão das correntes de ar aqui e a temperatura não favorecem muito, apesar de estar favorecendo mais recentemente, formação de tornados. Tá. Apesar da costa brasileira ser muito grande, os grandes furacões têm se formado no Atlântico Norte. Então, a gente está bem protegido. Mas só que faltava, né? Além de todos os problemas que a gente tem, ainda tem os desastres naturais. Diferentemente dos Estados Unidos, que a costa oeste tem a falha de Sandrés, que causa muito terremoto. Tá. Ah, na costa leste você tem os furacões, como esse, o Dória, que atinge. E no centro dos Estados Unidos é castigado por enchente e tornados. No mês de maio chega a ter 180 tornados num dia. Meu Deus. Então é bem intenso. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Acho que eu vou ficar aqui mesmo. Você vai falar primeiro de qual. Qual que você vai demonstrar que é o tornado? Da garrafa qual que é? Eu devo falar do tornado. Do tornado. Ele trouxe aqui, gente, uma... Vamos dizer, posso falar de uma experiência? Uma demonstração. Para falar como acontece o tornado. Tá? Se puder focar bem aqui na garrafa agora. Veja bem. O que é, Alexandre? Conta pra gente. O que é o tornado? O tornado é uma massa de ar girante. Tornado e furacão, do ponto de vista físico, tem o mesmo princípio. Certo. É uma massa de ar em rotação, e uma vez que ela entra em rotação, ela se estabiliza para conservar uma grandeza física chamada momento angular. Então ela se estabiliza. É aquilo que puxa, por isso que ele puxa tudo que está perto. O tornado geralmente é formado de uma única nuvem, mais comum. Então tornados geralmente são pequenos comparados a furacões. Eles têm de um quilômetro a poucas dezenas de quilômetros. Isso é pequeno? Comparado a um furacão, sim. Furacão pode chegar a centenas de quilômetros e formado por muitas nuvens. Imagina, gente. Geralmente o furacão precisa de área ampla. Então geralmente ele se forma sobre o oceano, trazendo muita umidade. Tá, entendi. Então aqui é o quê? Aqui seria o oceano? Veja, como o furacão e o tornado é uma massa de ar girante, a massa de ar é um fluido. Isso não é ar, é água. Mas a água também é um fluido. Então a física é a mesma. Como se fosse... Eu vou colocar em rotação e a gente vai ver formar um anel de vórtice. Que é isso aqui. Olha lá. Isto é o que acontece com uma massa de ar quando você tem um tornado. Agora... Deu para ver direitinho? Pegou? Ah, que máximo! Agora o que acontece? É claro que isso é apenas didático. Existem diferenças. Vou tirar daqui. Vai usar mais? Não. Deixa eu pôr pra cá. Existem diferenças. Aqui, essa massa de ar, no interior dela não mudou nada. Num tornado, você vai ter correntes de ar no meio, na parte externa que trabalham de forma diferente. Então você vai ter que causar diferenças de pressões enormes. E da onde que ele começa, Alexandre? E da onde que ele dá o primeiro... Vem de uma nuvem muito carregada, tá? Uma nuvem de chuva, geralmente são esses cúmulos lindos. Sim. Eles formam uma estrutura muito grande, chamada cela, algumas chamadas supercelas. Elas acabam entrando numa estabilidade, aumenta a massa, elas começam a descer. E muitas vezes, dependendo do que estiver no seu entorno, faz com que ocorre a movimentação. Uma vez que começa o movimento, isso é difícil de parar. Ele entra num... Os tornados, eles têm uma vida curta. Tem tornados que duram um minuto. Tem durado... Tô bem, né? Dificilmente superam. Esse que tá no ar é um tornado? Isso, esse é um tornado. É um tornado. Você vê, você vai olhar, inclusive você tem raios no meio e tudo mais. Então fala a diferença do tornado pro furacão, pro... Fisicamente, o principal tá numa escala de tamanho, tá? E a quantidade de nuvens que formam e onde se localiza. Geralmente, os tornados se formam muito no continente. Certo. Ele pode se formar sobre o oceano também. Geralmente, ele absorve partículas de água, o que a gente chama de tromba d'água, tá? Mas, isso é uma nuvem, você tá vendo? Ela desce até o solo, forma esse anel de vórtice, como a gente... E vai atingir velocidades altíssimas ali dentro. De quanto, mais ou menos? Tem ideia? Olha, é difícil falar qual é a velocidade exata ali dentro, porque é difícil. medir isso. Por isso que ele puxa tudo que vem na frente. Porém, ele pode variar de velocidades de 200 a mais de 400 km por hora no interior. E esse é o poder destrutivo do tornado. Por onde ele passa, como ele tem uma base muito pequena, não é como um furacão que pega uma cidade inteira. Mas, por onde ele vem passando, ele vai destruindo. Ele vai destruindo. E o grande risco do tornado tá associado a objetos que ele ejetam, porque ele absorve um pedaço de pau como esse e arremessa só mais de 100 km por hora. E na hora do tornado, não tem o que fazer? É se proteger. Se rezar, correr, se proteger. E regiões? Não tem algo que faça ele parar. Não, assim, o ser humano possa fazer de imediato não, uma vez que ele tá formado. E o que você pode fazer é se proteger. Locais de região de tornado, nos Estados Unidos, tem aquelas casas que você tem aquele porão que você vai lá, entra e espera o tornado passar. Pra poder se proteger. Quando não tem, você tem que vedar portas, janelas. Pra se proteger o máximo possível. Mas é difícil falar da formação de um tornado. Imagina. Você tem nuvens com alta probabilidade de tornado, mas eles não formam. Tá. Então, existem os chamados caçadores de tornado. Então, você pode até inferir a probabilidade de formação de tornado. Entendi. Mas, de repente, às vezes se forma sem aviso algum. Muito bem. No próximo bloco, a gente vai mostrar o quê? Vamos falar sobre terremotos. Terremoto. Vamos ver. A gente vai mostrar aqui como é que funciona aí o terremoto. Tá? A gente volta já já. Já tô de volta. Meio dia e 39. Gente, você aí de casa pode comprar o título de capitalização, saúde cap e filantropia premiável, ceder o direito de resgate e ajudar o Hospital do Amor, que fica em Barretos. Vamos conferir os prêmios da semana. Ó, tem o Super Giro, que são 20 prêmios de 2 mil reais. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio, tem 10 mil em cada um deles. E no quarto prêmio, tem 200 mil pra você. Então, presta atenção. Quem mora em São José do Rio Preto, toda a região, aproveite, compre o seu título, preencha corretamente todos os campos. Depois, você acompanha o sorteio dia 8 de setembro aqui no SBT. Regulamento geral, fica em saúdecapregião.com.br ou você pode ligar no 1732129034. Combinado? Boa sorte pra você. Agora é a vez do quadro Evolução das Coisas. A gente vai falar da moeda. Olha. Com o Cabral veio o português, a moeda cunhada em ouro. Ele trouxe também os réis, moeda que valeu no Brasil até 1942. Durante toda a nossa fase colonial, circularam pelo país as mesmas moedas de Portugal, com os nomes de Índio e São Vicente. Mas a história curiosa é a do zimbo, uma pequena concha usada como moeda na costa africana. No Brasil, ela existia a rodo, tanto que os portugueses começaram a trocá-las por negros. Levaram tanto zimbo pra África, que a moeda desvalorizou completamente. Com a União Ibérica, a moeda de prata espanhola passou a circular oficialmente no Brasil. Quando Portugal restaurou sua independência, ficou quebrado. Pra economizar, em vez de produzir novas moedas, passou a carimbar as espanholas com o símbolo da coroa portuguesa. A primeira moeda feita no Brasil não era brasileira. Enquanto ocuparam o Nordeste, os holandeses começaram a cunhar versões bem rústicas dos florinhos, a moeda holandesa na época, pra pagar os seus soldados. E hoje a moeda ainda está aqui nos nossos bolsinhos, né? E às vezes faz uma falta, uma moedinha, né? No bolso, no carro, pra gente pagar alguma coisa, a moeda é sempre bem-vinda. E bem-vindo também é o meu amigo Hércules Gorla, que é colecionador de moedas. Tudo bom com você, Hércules? Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde. Estou assistindo. Bom, você trouxe bastante coisa, a gente já deu aí uma pincelada na história. Exatamente. De todas essas daqui, depois dessa matéria que a gente mostrou, qual seria a mais antiga? A primeira moeda cunhada no Brasil, o florim, que era em ouro e prata. Caramba, é ouro aqui então? Isso, essas são as de ouros e depois tinham a cunhada de prata que eu não tenho. E por ela ser de ouro, ela tinha um valor grande na época, um valor maior do que notas? Era 2, 3 e 12 florim, não existia nota na época. Não existia, era só moedinha. Só moedas. No Brasil circulava moedas de quase toda a nação, do Peru, porque era o valor em prata. Certo. Então era cunhadas em prata, depois foi passada a carimbada, ser carimbadas e passou a circular pelo Brasil. Olha só, ela é bem fininha, né? Bem fininha. Muito bacana, muito bacana. É, peso em ouro, né? Tá, o que valia então era isso. Era o peso. Olha que graça. Vou pegar essa daqui que tá... Vê se dá pra ver aqui, gente. Essa é 12 florim, essa é 6. Levinha, gente, levinha. Olha só, vou pôr aqui na palma da mão, ó. Aqui, aqui. Bonitas, né? Olha só. Lindas, gente, lindas. Que ano que foi isso aqui? Só porque não era ouro polido, viu? Tá. Era ouro bruto. Ouro bruto. Mais amarelado, aí tá... Que ano que era isso? Isso aí foi por volta de 1600, na invasão holandesa no Pernambuco. Que da hora. Guarda ela bonitinha aí, porque isso aqui é uma riqueza. São quadradinhas bonitinhas, mas ela podia ser quadradinha assim, né? Mas é bonitinha, né? 3, 6 e 12 florim. E daí um florim hoje que seria, hein? Será? Não vai saber, né? Mudou tanto, né? Eu sei que valia bastante. Olha o papagão militar. Aí mesmo? Olha lá, tá vendo? Muito bem. E depois, qual que... Da onde a gente começa aqui? Quais são as mais antiguinhas essas daqui? Começando depois, falamos da primeira cunhada que era dos holandeses. O Portugal começou a cunhar a pataca. Que até hoje fala, seu pataca, não vale uma pataca furada. Não vale uma pataca furada. Então ela é de 960. Aí seu pataca, é essa aqui, ó. É a moeda mais cunhada no Brasil. Ela circulou por 320 anos. Uau! Ela teve a circulação dela. Essa é de 360 florim, 920. Gente, o que máximo! E ela vem até de 30 florim, não. Essa já é... Escudo. Escudo. É, era réis. Ah, já era réis. Já era réis. Esse aqui tem ano aqui, vamos ver. Aqui, ó. Não, não. Não, não é 960. 960 é o valor dela. Ah, era o valor. Era de 1.814? Gente do céu, meu avô ainda não era nascido. Que coisinha. Ai, que bonito, pesadinha essa aqui já, né? Esse é prata? Prata pura. Prata pura, gente. Eram bem mais legais as coisas antigamente, né? Bem mais legais. Não é? Bonita, né? E essa grande... Aqui também é? Tudo da mesma época? Não, isso daqui é pra mostrar curiosidade de moeda. Na Itália, na Espanha, o tamanho das moedas que circulam, circulavam. Então, quer dizer, eram grandes, pesadas. Apesar do metal ser cupro-níquel, não ser prata, eram moedas pesadas. Pesadas. Diferentes da de hoje, né? Que a gente tem as moedinhas pequenas que já incomodam as moedas. Incomodam, né? É um negócio, né? Opa, estão ligando aí. Para atender. Vamos atender. Fala que está ao vivo aí. Não tem problema, não. Está ao vivo, gente? Daqui a pouco o Hércules te liga aí. Agora ele não pode. Agora ele está mostrando as moedas aqui pra gente. Pode deixar aqui. Não tem problema, não. Depois da pataca veio o quê? Aí veio todo o plano econômico brasileiro, né? Que nós vemos com o Rés, quando o Dom João veio para o Brasil, ele criou o Tesouro Nacional, o Banco do Brasil. Bom, o Tesouro foi pelo Dom Pedro II. Ele criou o Banco do Brasil. Certo. Olha aqui. Invertir. Ele criou o Tesouro Nacional. O Dom Pedro criou o Banco do Brasil. E começou-se a cunhar as moedas propriamente dita aqui. Mas era uma bagunça geral. Certo? Era? Era que nem a queimada, que nem os terremotos, a evolução. Continua, já começou na bagunça. E isso veio até 42. Oh, meu Deus do céu. Por quê? Que essa bagunça que não parava de mudar? Não parava de mudar. Cada um banco emitia. Tinha gente que emitia Vale, tinha gente que emitia selinho que valia dinheiro. De um jeito que podia, porque o território nacional é muito grande. Olha essas daqui, gente. Uma Alemã cobria-se a coroa. Rio de Janeiro, São Paulo. Certo. Minas. Então, quer dizer, tudo valia. Valia ouro, valia papel, valia... A moeda. Moeda. Valia o que tinha, valia. E trocou muito? Veio trocando muito. Não ficou que nem aquela ali que ficou 300 anos valendo? Não. Ela ficou 300 anos circulando porque era a prata. Seguindo a ordem cronológica, a gente veio de lá, a gente foi para Pataca, aí a gente veio para cá, para o Brasil. Veio do Brasil Império, Brasil Principado, que era quase tudo em cobre. Certo. Essa daqui, que moeda que era? É... Novo valor facial, 1811. 1811. Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, a série Pataca. 1809. Aqui já é 1823 a 1833. Já mudou de novo. Que moeda que é essa aqui? Ah, o nome propriamente... Fala só o valor da moeda. Agora, esse aqui, 1873. Nossa, que peso. Mas daqui para frente já começa uma organização, porque em 1934 foi criado o plano réis. Tá. Certo? Então lançou-se uma série de moedas que chamava Cruzado. Certo. Então, daí começou-se a organizar e a ter um controle sobre o cúmulo. Tá. Mesmo assim, eram muitas, né? Eram muitas. Olha isso, gente. O peso disso aqui, você não imagina. Imagina carregar no bolso, na bolsa, né? E vem o réis. Depois veio esse aqui. 1891, 1896, 1897. São bem parecidinhas, né? Não mudaram tanto, assim, né? Essas daqui com essas, ó, são parecidas até, né? Isso. Normalmente sempre era a imagem da coroa de Dom Pedro, né? Aí aqui, réis, 1833 a 1942. Gente, pensa comigo, ó. Ó, para, para tudo e pensa que isso aqui, o que eu tô te mostrando, não é um negócio fantasioso. Era a moeda. Era o que todo mundo carregava no bolso e pagava as coisas nessa época. 1932, nesse aqui, no caso, né? Então, pensa que legal, né? O que a gente vive hoje, completamente diferente do que era vivido nessa época aqui. Muito bom. Essa aqui, daí vem pra cá. Aí, nós... Quem tem mais de 50 anos, 55 anos, chegou a manusear essas moedas. Hoje, pessoas que vêm falar, ah, meu, vou guardar algumas moedas, vou trazer, é tudo moedas que já circulam no nosso período. Entendi. Porque essas moedas aqui começaram a partir, a perder real o seu valor em 55. Tá. Em 1955. Apesar dela ter se cunhado em 42, ela circulava. Porque o território nacional, como eu te disse, era grande. Não tinha, como hoje, um ônibus que você pega em São Paulo, você tá indo em 4, 5 horas. Entendi. Era cavalo a lombo de burro, então essas moedas circulavam. Até ela sair de circulação por completo, levou-se anos. Foi diferente do real, que em um mês trocou-se todo o dinheiro do Brasil. Eu lembro disso. Aqui agora, série de moedas em bronze, alumínio, 1942 a 1967. Aqui começou-se a organizar o dinheiro no Brasil, certo? Certo. Antes disso daqui, existiam várias moedas circulando, notas de papel, existiam mais de 56 modelos diferentes. Você tá brincando. De uma nota de 5 mil réis. Você tinha 3 jeitos diferentes, 4 jeitos diferentes. Então Getúlio Vargas assumiu o governo, reuniu tudo, aí passou a ter um cunho só de moeda e uma emissão só de nota. Pronto. E mesmo assim emitiu 12 cédulas, 12 valores diferentes. Sim, sim. Mas elas todas iguais. Iguaizinho, só mudava o valor. Então cortou. Começou a organizar a partir daqui, então. E que foi de 42 em 55 e falou, a partir de agora não circula mais nota cédulas ou moedas daquela época. Imagina, né? Quem tinha aquele monte, né? Tem que trocar tudo, tem que sair correndo pra arrumar. Aqui a gente já tá em 1970. As moedas do cruzeiro. Cruzeiro novo. Cruzeiro novo. O cruzeiro de novo. Aqui já ficou tudo da mesma cor, né? Isso. Isso aí tudo, daí pra frente não se cunhou mais moeda em prata. Perfeito. Só em cobre, bronze, cubro-níqueo, alumínio, que agora o nosso é em aço inoxidável. Tá, depois vem qual? Essa aqui? Depois vem o cruzeiro, o cruzeiro, o cruzado, o cruzado novo, que é essa daqui. Cruzado e cruzado novo. Ah, essa aqui já é? Aí já vem o real. Essa é de quando eu era criança. Isso. Eu lembro. Eu lembro dessas daqui. Olha só, gente. É cada detalhe aqui. Pena que a câmera não consegue chegar em cada moedinha, porque é tanto desenho, é tanta, né? É, o reverso dela é muito interessante. Tem história, certo? Olha lá, eles estão tentando chegar bem ali, mas dá pra perceber, ó, o tanto de desenhinho que tem. Muito legal. E aqui já estão o real. Isso, exatamente. A moeda de real. E essa daqui é a mais recente lançada, que lançou dia 28 agora, comemorando os 25 anos de plano real. É a moeda de um real. Aliás, é o plano que mais está durando no Brasil. Certo. Tirando o réis, né? Então essa daqui é a mais novinha, ó. É a mais novinha que foi lançada agora dia 28. Que tem o beija-flor. Deixa eu virar aqui. Certamente vai passar na mão da população, porque vai entrar em circulação, que normalmente ninguém vai guardar. Novinha essa aqui? Vão descartar. Né? Novinha. Parece de mentira. De tão brilhante que tá. Como dizem, ainda tá quente. Ah, tem gente que mandou foto pra gente. Vamos dar uma olhadinha. Pode pôr no ar. Vamos ver quem é. Adriano, Adriano de Arasatuba. Oi, Adriano, tudo bem? Obrigada pela participação. Tenho muitas moedas antigas e dinheiro de papel. Queria saber como faço pra vender. Vamos ver. Olha lá. Tem umas notinhas lá. Tudo cruzado. Tem as moedas de cruzeiro de 42, normalmente. Você tá conseguindo ver? Eu não tô conseguindo ver nenhum monitor. Só pela cor. Ah, bom. Amarelo. As amarelas eram tudo de 42. Porque depois... Onde que ele vende? O que ele pode fazer com isso? Qual é o nome dele? É, o nome dele é Adriano, né? O Adriano. Se a cédula for manuseada, usada, se não for de réis, for de cruzeiro pra cá, não vale nada. É guardar de recordação. Certo. Certo? Porque ela chega até a ter cheiro. Tá. As cédulas têm que ser novas, engomadas. Como você tirou do banco, guardou. Não pode nem dobrar pra um colecionador se interessar. As moedas, se for de aço inoxidável, você vai vender por quilo. Tá, é peso então. Que é pra eles moerem e fazer rojões. Ah, você tá brincando. Se for amarela de cobre, também por quilo. Ah, guarda aí. A não ser que você tenha uma moeda, como se diz assim, é a moeda, a mosca branca. Tá. Uma moeda de 25 centavos de reais, que ela foi cunhada errada. Que ela faltou alguma coisa no cunho. Do resto... Se for a moeda comemorativa de um real, que passou na mão da população brasileira, de Juscelino Kubitschek, que foi lançada, que ela foi de 90... Deixa eu ver se eu me lembro. Não. Não me lembro agora, no momento. Que ela foi lançada comemorativa há 100 anos do Brasil, 100 anos de Juscelino. Tem aqui. Tá. Ela foi lançada em 2002. Aí vale. Foi lançada de um real, não, de um real, que tem a infígio dele atrás. Se há de... Lançada, cunhada em 94. Porque é dos direitos humanos, ela tem algum valorzinho comercial. No mercado livre, você vai achar aí 40, 50 reais a moeda de um real que passou na mão. O que você trouxe de curiosidade ali naquele canto? Aqui são as moedas lançadas. Porque em cada comemoração, apesar dessas moedas não circulares, chama moedas medalhas, que o Brasil lança em comemoração. Que nem de Portinari. Foi lançada uma moeda comemorando 100 anos de Portinari. De Ari Barroso, de Carlos Drummond de Andrade. Essas moedas têm o valor em real. Perfeito. Ela vale 5 reais, 2 reais. Mas só que ela é comprada. Essa é cunhada uma certa quantidade pequena. Olha essa que linda, gente. Como o Rio 2007, Pan-Americano. Foi lançada a moeda da bandeira olímpica. Foi lançada a moeda das Olimpíadas. A moeda comemorativa a Copa do Mundo. O valor é 5 reais. Mas são moedas, moedas, medalhas. Mas pra colecionar mesmo, né? Parabéns. E parabéns pra você de ter tudo tão organizadinho, assim, tudo tão novinho, né? E datado como você guardou. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado você, Márcio. Sucesso pra você. Obrigado. E ó, gente, agora sim eu vou falar com o Mário. Eu vou falar. Ele tava emburrado aquela hora. Ele falou, não, eu não vou falar com a Mira e saiu, saiu. Agora ele falou, não, tá bom, vai, eu vou falar com ela. Vai falar, Mário? Vai falar ou não vai? Eu vou falar com você sim. Não tá emburrado não. Meu Deus do céu. Deu um pau no gerador aí que a gente não se falou aqui, entendeu? Mas é o seguinte, cara, esse negócio da moeda eu achei legal que o meu finado pai, ele tinha dessas das Olimpíadas aí, cara. Muito legal essas moedas aí, sensacional. Mira, boa tarde. E a gente vai falar aqui do nosso SBT Esporte, que o Palmeiras tá de técnico novo. Polêmica à vista. Atenção. Polêmica à vista. E a gente vai falar bastante sobre isso. Também tem jogador jovem deixando o clube. A seleção brasileira já está se preparando para os amistosos no final de semana. Também a gente vai receber aqui dois atletas que estão se destacando no circuito regional. A gente vai bater muito papo aqui, vamos trocar ideia, vamos falar muito sobre esporte. Tudo isso, muito mais, 1h15 da tarde aqui no SBT Esporte, 1h15 da tarde. Espero você migra com a gente aí do programa da Mira, migra pra gente, entendeu? É aquilo. Beijo. Obrigada, Mário. Lógico, né? O pessoal tá aqui na programação e vai continuar pra ver o esporte, depois pra ver o Jean Dornelas. Obrigada, Mário. E você aí de casa pode rever todos os nossos programas, as nossas matérias também, tudo que você gostou, aquela amiga sua perdeu, não assistiu. Você faz o seguinte, você entra na nossa plataforma digital, que é o teladois.com.br. Lá, além de tudo isso que eu falei, você também encontra conteúdo exclusivo lá. Teladois.com.br. Tudo é produzido por nós aqui do SBT, combinado? Meio dia 57, eu volto já. E o SBT apresenta no dia 12 de outubro, em Aracatuba. Anota aí na sua agenda. O Q Festival. Gente, um evento com muito rock, rap, samba. Esse festival já é sucesso na região de Aracatuba, todas as cidades. E esse ano, são dois palcos, um ao ladinho do outro, uma mega estrutura. A festa vai ser comandada. Escuta isso. Para lamas do sucesso, Negra Li, Supla, Maneva, The Look do RPM, originais do samba. E também tem atrações regionais sensacionais. Os Madrugas, Cigarros Índios, Parronques Brothers, o Hip Hop de McQueen. E lá dentro do festival, tem pista de skate, campeonato de melhor manobra. E tem também a batalha de MCs, que promete agitar quem estiver por lá. Na parte de gastronomia, muita comida boa, restaurantes, marcas renomadas da cidade, lá dentro do festival. Que terá a transmissão exclusiva do SBT e do Tela 2. Você aí de casa vai poder conferir a energia, o backstage, os shows, através das nossas redes sociais. Quem vai comandar a transmissão do Tela 2 é a querida Penélope Nova, a ex-VJ da MTV, que estará com a gente, levando informação e diversão no dia do festival e tudo ao vivo, tá? Ingressos e informações no site que é festival.com.br, ou pode ligar no 1836218079, WhatsApp 18997405023. Se você quiser organizar uma excursão também, de uma cidade aqui próxima, liga nesses números, manda o WhatsApp pra eles que eles te ajudam, combinado? O SBT apresenta o que? Festival e nós esperamos você por lá, combinado? 12 de outubro, hein? Te espero. Bom, aqui em Rio Preto, gente, existe o Hospital Veterinário da Unirp, que faz o atendimento de animais silvestres, feridos, incêndios e queimadas. Olha a que ponto chegam as coisas. E a gente foi até lá. Dá uma olhada. A queimada, a antiga queimada da cana, né, que era permitida, era uma prática que você colocava fogo numa área de cana, né, pra preparar aquela lavoura pra ser depois colhida. Então, queimava lá a palhada da cana. Essa queimada, ela gerava muito problema, principalmente os animais selvagens, porque ela gerava um número grande de vítimas, né. Hoje, o que nós temos? Tem incêndio que é acidental, né, em determinadas áreas lá, perto de rodovia, uma bituca de cigarro, alguma coisa assim, né, uma máquina. Então, gera uma área de incêndio. Um animal queimado é a mesma coisa que uma pessoa queimada, né. Às vezes, dependendo da extensão da área de pele, ou até de outros tecidos que são acometidos, né, isso leva muito tempo pra sarar, né, pra ter uma recuperação. E nesse meio tempo, podem haver infecções, podem haver inflamações, podem haver perdas até de membros ou de áreas de tecido, seja, tecido muscular, de pele, que foi acometido pelo fogo. Que judiação, né, gente? Que judiação. A gente, às vezes, vê a mata lá fechada, a gente se esquece, né, de quantos animaizinhos que moram por lá. Ainda bem que tem o hospital que socorre eles ali. Vamos falar dos prejuízos? Além de tudo isso que a gente viu aí, quem mais sofre? Bom, temos, além do prejuízo pra fauna, tem o prejuízo pra flora também, as formações vegetais são queimadas, né, e o prejuízo a longo prazo, que é importante falar. Por exemplo, a chuva da região amazônica, ela vem pra nossa região durante os meses de verão. Então, se desmatar a Amazônia, a nossa chuva aqui vai diminuir. Certo. Então, é um prejuízo pra nós a longo prazo se a floresta começar a diminuir. Aquilo que falam que a Amazônia é o pulmão do mundo, vi várias pessoas falando dessa semana que não é. Não é, então? Não é. A Amazônia, na verdade, a gente pode colocar que é o ar-condicionado do mundo, né? Ela mantém, ela equilibra o clima mundial. Certo. Por isso a importância dela. Então, precisa preservar a floresta. Então, vamos lá. Agora, o que que nós aqui, né, pobres seres humanos, podemos fazer pertinho da nossa casa, na estrada, onde a gente estiver passando, pra que não ocorra as queimadas? Como que a gente deve se comportar além das benditas bitucas de cigarro? Fumar já é um horror, né, gente? Jogar a bituca ainda fora é pior ainda. Horror duas vezes. É, as nossas ações, vai, como você disse, né? Bituca de cigarro, né? Tinha um fumante, fumou, tem a capacidade de pegar isso aí, apagar, dar um jeito de apagar. O pessoal fala pra, até jogar o guspo mesmo na mão, assim, pô, ali... Apagar a testa, né, Carlos? Mas apaga no saco da nossa massa, né? Tá, aí vai lá e apaga. Garrafa, deixa no seu lixinho do veículo ali, a hora que chegar no lugar, descarta o local apropriado. Se porventura eu for acampar, fazer alguma outra coisa, que no momento agora tá proibido até pra fazer fogo pra isso, que tome todo o seu devido cuidado. Os pescadores, porventura, vá pra lá também, limpe a área, tome um cuidado, cerque de pedra, se for fazer um fogo ali, alguma coisa, né? Embora tudo isso não possa. E o que a gente deve fazer também, que é proprietário de alguma fazenda, algum sítio, quando chegar nessa época, ele deveria fazer o acero preventivo à margem da estrada. Certo. Faz esse acero preventivo. Nós que estamos circulando, estamos andando, e porventura, é, vê, começou o incêndio. Ah, não vou ligar porque alguém vai telefonar. Não, ligue pro telefone de emergência do bombeiro. Liga pro bombeiro ou liga pra polícia? Pro bombeiro, liga pro bombeiro, fala, ó, começou o incêndio aqui, assim, em tal local. E já tá no início, é mais fácil de chegar lá e controlar. É bem mais fácil. Ah, alguém já ligou. Não, faça você a ligação. E ligar pra polícia, no caso, se observar alguém atiando fogo. Atiando fogo. Com o devido cuidado, usa o seu telefone, passa as características da pessoa. Uma temada criminosa, né? Se porventura as características do veículo, se tiver a placa, melhor ainda. E nisso, não é só atiando fogo. O lixo que se joga ali, também que esse lixo pode fermentar, a gente tem o fogo através da trufa. Gente, tudo isso que ele tá falando, tem o princípio, sabe no quê? Na educação. Não é na educação, que você recebeu em casa, seu pai e da sua mãe, e também no respeito, pras outras pessoas que utilizam o mesmo mundão que você. Não é verdade? Perfeito. Pô, guarda no seu carro. Quer fumar, fuma, mas... Tudo passa pela conscientização, né? Tudo, tudo, meu Deus do céu. É isso aí. Os pais começam a ensinar, como você falou, as crianças, ó, não vão fazer isso por causa disso, né? Ah, não, não vai acontecer. Não, pode acontecer da pituca de cigarro, da garrafa, até envolvendo alguns fatores, realmente esse incíndio. E o proprietário, que faça esse acervo, às vezes ele tem um passo lá pra passar esse período de estiagem com as vacas que ele tem lá. Se pegar fogo, talvez ele não vai ter nada pra limitar. Ele vai ser o próprio prejudicado, né? Ele vai ser o prejudicado. Não adianta. Em relação, continuando isso aí, próximo às matas, nós temos algumas matas aqui na nossa região que o pessoal exerce a apicultura, tem os enxames de apilha lá dentro, que é um prejuízo também reparável pra essas pessoas. E quanto tempo que uma floresta se restabelece depois de uma queimada? Bom, ela pode demorar, dependendo o tamanho, a proporção dessa queimada, ela pode levar anos pra se restabelecer. Uma regeneração natural de um bioma pode levar muito tempo. Agora, dependendo se for uma queimada um pouco menor, né? Um pouco mais pontual, é esperar passar a primeira temporada das chuvas que ela vai se recompor. Mas a gente tem que lembrar também que tem um prejuízo para o solo, né? Não é só pra fauna e pra flora, né? O solo vai ficando cada vez mais empobrecido com a queimada. Ou seja, não é bom pra ninguém, pra nenhum dos lados, né, gente? Ó, vamos pra um rápido intervalo, a gente volta já já. Tá? Vou falar daqui a pouco do quê? De vulcão, né? Terremoto. Terremoto, tá bom? Daqui a pouquinho eu já volto. Uma e nove, eu já tô de volta aí com um recadinho muito importante pra você. Agora, um recado pra você que se acha o machão por humilhar, por ameaçar e por bater em mulher. Quero te falar que nós estamos de olho em você. Família, amigos, vizinhos e até desconhecidos. A sociedade inteira. A gente vai te denunciar. Você entendeu? O governo do estado respeita a mulher. Por isso, criou 10 delegacias da mulher, 24 horas, que recebem denúncias e investigam crimes contra a mulher. Criou também o aplicativo SOS Mulher. Esse daqui, ó. Basta um único toque e a viatura da polícia mais próxima vai até o local da agressão. Bom, o recado tá dado. Você, seu covarde, não perde por esperar. Violência contra a mulher, não tolere. Denuncie. Isso aí, a gente tá de olho. Estamos de olho. Alexandre, foi muito legal o que você já fez no outro bloco, agora vai ser mais ainda. Explica o que tá tudo só que aqui. Veja, aqui a ideia é falar um pouco sobre terremotos, também chamado de sismos. O que são terremotos? São vibrações que ocorrem na crosta terrestre. Certo. Crosta terrestre é o chão que a gente pisa. São, em média, de 50, 70 quilômetros de rocha pura. Caramba! E tudo isso tá sobre uma lama quente chamada magma. Esse magma tem alta temperatura... Porque a gente estudava na escola lá, né? Exato. E alta temperatura e pressão. E esse solo que nós pisamos, como eu disse anteriormente, ele não é uma placa única. São várias placas que estão encostadas. Encostadas. Às vezes esse magma, devido a sua alta pressão, ele empurra uma das placas. E uma das placas, ao deslizar sobre a outra, treme. Treme. É o chamado sismo, ou seja, o terremoto. Terremoto em si. E muitas dessas placas, devido à dinâmica interna, uma exerce pressão sobre a outra. Tá. E quando exerce pressão, deforma toda a crosta terrestre. Por exemplo, olha nessa toalha aqui. Vou focar aqui na toalha. Foca bem aqui. Imagina que aqui seja uma emenda de placa. Essa é uma placa, essa outra. E essas placas estão se movimentando uma contra a outra. Tá. O que acontece? Quando uma pressiona a outra, o solo pouco a pouco enruga. Certo. Essa rugosidade do solo são as montanhas que se formam. Ai, que legal! As montanhas nada mais são do que rugosidade do solo devido à pressão dessas placas. Olha isso! Quanto mais nova a montanha, nova do ponto de vista geofísico, mais alta e pontiaguda ela é. Quanto mais antiga, mais erosão ela teve, mais baixa e arredondada. Você pega as montanhas no Rio de Janeiro, são montanhas muito antigas. Sim. Olha que legal, gente. Você pega as montanhas aqui na Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia ou a Península Escandinava, ali são montanhas muito novas. Novas aí da ordem de 30 milhões de anos. Do Rio de Janeiro, próximo de 4 bilhões de anos. Isso? Demora? Leva milhões de anos. Mas as forças internas, elas continuam atuando. Isso que faz com que os continentes estejam se afastando. Ainda surge montanha, ainda hoje? Ah, ela... Tá surgindo? Isso tá em contínuo movimento. Ou seja, o mundo hoje, o relevo hoje, não vai ser o mesmo relevo daqui, por exemplo, a 10 milhões de anos. Tá. Isso tá em constante modificação. O Brasil se afasta da costa africana, uma média de 2 centímetros por ano. Caramba, é bastante. Então, é devido toda essa dinâmica que os tremores acontecem. Entendi. E os tremores vão ocorrer justamente na emenda das placas. Dessa plaquinha. Coitado de quem morar na emenda, hein, gente? Aqui, eu vou fazer uma demonstração. Suponha que essa chapa de aço... Deixa ele enquadrar direitinho ali. Enquadra aqui, assim? Pra você? Vou colocar assim. Dá pra ver aqui? Isso. Agora deixa paradinho. Suponha que essa placa de aço seja uma placa tectônica. Tá. E aqui, em algum ponto, você tem uma vibração de um encostar a outra placa. Encostou a outra aqui. Essa vibração se propaga pela placa. E o que tiver em cima vibra. É o que nós vamos mostrar aqui. Deixa eu segurar pra você aqui. Deixa eu ajudar a segurar aqui. Pode segurar aqui? Não, pronto. Pode soltar, senão ele não vibra. É. Uia! Estão vendo a areinha? Essa vibração nada mais foi do que o som que passou ao longo dessa placa. Terremoto é um som que se propaga por dentro. Se aqui fosse uma cidadezinha... Se aqui fosse uma cidade, tudo isso vibra. Mas você vai ver que não foram todos os grãos que vibraram. Isso aqui vibrou. Isso chama-se ressonância. Ou seja, algumas regiões respondem à onda do terremoto. Ressonância é a capacidade que um corpo tem de colocar o outro em movimento. Tá. E, por exemplo, se eu pegar essa haste aqui, ó. Tem duas hastes grandes e duas menores. Certo. Se eu oscilo uma haste grande, a outra vai responder. Deixa eu colocar essa maçã. A ponta do vulcão caiu. Não é bem um vulcão, mas é uma... Se eu coloco essa haste aqui, ó. Essa aqui acaba respondendo. Ela vibra. Entendi. Se eu coloco a pequena, a outra também responde. Por que isso acontece? Por quê? O que está acontecendo aqui? As hastes de mesmo tamanho têm a capacidade de transferir a vibração de uma para a outra. Entendi. As ondas de terremoto também têm a capacidade de transmitir sua vibração para alguns objetos de alguns tamanhos. Prédios entre 5 e 40 andares são tipicamente ressonantes de terremoto. Ou seja, quando tem um tremor, os prédios que mais caem estão entre 5 e 40 andares. Menos de 5 andares... Que são muitos, né? De 5 a 40? Não. E mais de 40, raramente. Também não. Tá? Porque é justamente por essa ressonância. Não é mesmo? Tá. Muito bom. Os terremotos, eles causam a distribuição local, com as mortes, mas ele também provoca efeitos secundários que assustam muito. Por exemplo, incêndios, postos de gasolina explodem, centrais de distribuição elétrica geram tudo o circuito, gases vazam. Obrigada, meu Deus. E aí nós temos todo este efeito de terremoto e algumas coisas de cunho social. Por exemplo, às vezes uma placa tectônica arrasta e você vê nitidamente, ela andou 2 metros. E aí você tem uma fazenda, cerca, tá aqui e vem 2 metros pra cá. Aquele negócio de filme mesmo que você vê. Aí o fazendeiro vem e fecha aqui. Um ganhou terra e o outro perdeu terra, você vai parar na justiça. Ai, meu Deus do céu. Alexandre, muito bom ter você aqui, viu? Muito obrigado. Aprendo muito com você. Queria juntar todo mundo aqui pra gente tirar uma foto, por favor. Agradecer a todos. Muito obrigada pelo programa. Gente, você aí de casa, obrigada também. Espero que você tenha aprendido também, tanto quanto eu aqui. É bom a gente saber um pouquinho de tudo, não é verdade? Muito bom. A gente aprendeu de moedinha, aprendemos da Amazônia, aprendemos aqui também. Das queimadas e tudo mais. Gratidão por hoje. Obrigada, obrigada. Obrigada a vocês de casa. Fiquem com Deus. Tchau. A fotinha lá no branquinho, ó. Ah, tá. Tchau, tchau.